Olha, eu só tenho que parabenizar o belo, brilhante trabalho que o Tarcísio Freitas tem feito em São Paulo. E para comentar rapidinho, porque o programa está acabando, eu vou começar com o Ramon Cujui. 30 segundos, Ramon. Eu acho que os professores que são trabalhadores e que pagam conta no final do mês preferiam reduzir o amor e aumentar o salário. Porque essa conversa de sacerdócio, de trabalhar por amor, isso acabou. O governo de São Paulo não tem o menor compromisso com os professores. Acabou de dizer isso aí. Não, o professor vive de amor. Não é quem vive de vento, meu querido. Vai trabalhar. Chico Holanda, concorda com o Ramon? Totalmente o inverso. Mas é normal. A esquerda sempre vai ser o contra. Quando um governador que está fazendo um trabalho, que está fazendo em São Paulo, o Tarcísio, de Freitas, que eu não tenho dúvida... Você vive de amor, Chico? Agora o PT é isso. O PT é ódio o tempo todo. Ramon, limpa a boca. Canta a boca aí, ó. Lama que o senhor está... Limpa aí. Ô, Chico, quer vir de amor, Chico? Liu, 30 segundos. Bom, é um programa interessante que há muito tempo atrás foi feito em Rondônia. Parece, Ricardo, que foi o governador Bianco, na época, né, que colocou todos os nossos professores na universidade e tudo. Eu não sei como é que está com essa... E demitiu a metade de todos, né? Esqueçamos disso, que teve gente que morreu de depressão por conta do Bianco. O melhor governador do estado de Rondônia, Bianco. Não, eu estou lembrando aqui por conta dos professores, que tem muita gente que morreu de depressão porque foi demitido justamente. O Bianco queria babar e levou uma das costas. Eu só lembrei o Buiu aqui. Não, você não me lembrou. Muito pelo contrário. Falta de memória. Porque quem demitiu o pessoal foi através do plano de reestruturação do governo do estado de Rondônia, chamou-se Valdir Raul de Mato. Eita! Olha aí, o Bianco assumiu o Bianco. O Bianco assumiu o CNPJ. Mas foi um acordo dentro do Senado Federal, COAF e tudo. Agora, quando você me disse que a Muri e Bianco eram senadores naquela época, eu concordo com você. Pois é, então tem responsabilidade grande aí. Só concluir. 30 segundos. Só concluir. Tomara que Tarciso faça com os professores de São Paulo o que Flávio Dino fez com os do Maranhão. Coitado. Pois é, a matéria aí, o título. Tarciso diz que professores não têm os melhores salários. Então ele quer a valorização desses profissionais. Concorda? E no Maranhão tem. Coitado, não pode fazer como o Flávio Dino fez no Maranhão, que o Maranhão tem uma das piores educações do Brasil. Não vem com essa, seu Buiu. Salário, tudo bem, mas a educação no Maranhão não é boa. Não, não está entre as melhores. Está entre as piores do Brasil. Você é contra pagar bem o professor? O pior do Brasil. Você é contra pagar bem o professor? É isso? Prepare os professores. Você é contra pagar o professor? Para que nós tenhamos em São Paulo a melhor educação do Brasil. Por que não pode pagar eles e qualificando?